Chegou meu grande dia e eu começo esse vídeo dormindo de bruxo, porque sim, é minha posição favorita E dizem que depois que a gente coloca silicone, muitas não conseguem dormir assim mais Pra mim esse foi um grande desafio Levantei, fui tomar o meu banho, fui me organizar pra ir pro hospital, né? Tava junto com o meu amigo, ele foi comigo E aí nós vamos seguir esse videozinho de hoje, bora? 8 horas de jejum absoluto, não tomei nem água, porque nem água não pode tomar E sinceramente acordo com muita fobia e fico mal-humorada Meu estômago tá um pouco embrulhando de fome Mas vamos lá, né? Agora só no pós-operatório Cheguei em casa! Gente, a cirurgia foi ótima, vou contar um pouquinho da experiência pra vocês A gente chegou, eu fiz o exame beta, já tinha feito do covid, deu tudo certo A gente sobe pra uma salinha, preenche um monte de papel, assina E a gente troca de roupa E foi o momento que eu fiz esse videozinho de transição Que eu postei lá no meu Instagram e no meu TikTok Ó Legal, né? Vão lá pra vocês me engajarem E aí eu já fui pro centro, já fiquei numa salinha de espera toda pronta Desse jeitinho, pelada Só com roupão, uma toquinha, toquinha no pé Chegamos lá no centro cirúrgico A minha médica maravilhosa tava grávida Eu contei pra vocês que minha médica tava grávida E eu falei, ai, eu amo mulheres grávidas, né? A gente bateu no maior papo, gente O maior papo Ela só falou que ia passar um álcoolzinho no meu peito pra higienizar É pra eu fechar o olho Gente, quando eu fechei o olho Eu acordei já na maca siliconada Foi muito rápido Porque primeiro eles dão a sedação Pra depois eles colocarem a anestesia local e a cirurgia E aí, olha como é que tá meus peitos Que coisa mais linda, gente Eu tô doida pra ver Eu só posso tirar esse Isso tinha amanhã, à tarde, depois de 24 horas E quem ficou comigo lá esperando foi o Luiz Vem cá, Luiz O Luiz que me levou e que me trouxe Quantas horas, amigo, você ficou esperando? Nós chegamos lá às sete Sete e quarenta A gente chegou às sete e quarenta E nós saímos duas horas da tarde Duas da tarde Oito, nove, dez, onze, meio-dia, uma Seis horas me esperando Mas a cirurgia em si foi bem rapidinha Quarenta minutos de cirurgia Eles já me ligaram falando que tava tudo certo Que ela já tava na recuperação Aí a recuperação demorou mais ou menos uma hora e meia, duas horas É isso aí Aí eles me deram uma comidinha Que é uma sopinha de abóbora, um suquinho de laranja Eu fiz xixi Gente, na hora que eu acordei eu tava meia droga Aí eu só lembro de eu falar pra mulher assim, ó Eu quero fazer xixi Aí ela pôs um ferro embaixo da minha bunda E falou que eu podia fazer Tipo um... Uma... Como que chama? Uma comadre É tipo uma forma de bolo, não é? Olha, pra vocês que vão fazer bolo agora E aí quem vai tá cuidando de mim da minha recuperação vai ser minha madrinha Que ela veio de Goiás Vem cá, madrinha Dá as cara aqui, dá oi pro público Ela também trabalha Gente, ela que seleciona as histórias do canal Oi, oi Ela que me ajuda curtindo, dando like nos comentários e respondendo, né madrinha? Tô bem Ai, obrigada Tão bonita E é isso Aí ela vai ficar aqui 15 dias me ajudando nesse pós-operatório E eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar o resultado Mas vai esse videozinho de vlog pra vocês Falando como é que foi a experiência Pra dizer que tá tudo bem, né? E pra gente tá alimentando esse canal também Com histórias minhas, com vídeos meus Igual eu expliquei pra vocês Eu tô bem Tô sentindo só uma pressão no peito Porque é claro, né? Tem um plástico dentro de mim É... E aí eu vou responder algumas dúvidas Que provavelmente vocês devem ter Eu coloquei por cima do músculo Debaixo da glândula Ou seja, não foi por debaixo do músculo Né? Porque o pós-operatório Debaixo do músculo é muito pior E eu tenho um filho Né? Meu filho, o Adam, tá na casa do pai em Goiás Ele volta daqui a 15 dias Então assim Pra uma recuperação mais saudável E também indicada pela minha médica, a doutora Natália O procedimento por cima do peito É mais saudável O que a minha doutora falou Ela queria colocar Sugerir o 400ml Eu achei grande Mas aí eu coloquei 325 E sinceramente eu tô muito ansiosa Pra ver como é que tá esse peito Gente, ai meu Deus E aqui desse lado Eu sinto o biquinho do meu peito Perfeito Desse lado ainda tá um pouco Digamos que anestesiado Eu não sinto ele ainda Eu perdi toda a sensibilidade desse Mas vamos ver, né? Porque dizem que fica inchado Nas primeiras semanas E depois ele vai Criando formato no corpo E é isso Muito obrigada Pra vocês que estão aqui no canal E eu volto com mais vlog Mostrando mais a rotina pra vocês Atualizando como é que tá tudo por aqui E obrigada Um beijo E até o próximo vídeo Gente, acabei de acordar Minha madrinha que tá responsável aqui Forcar comigo pra me ajudar Que vai tá no meu pós-operatório E como eu só posso tomar banho amanhã Ela já tá me dando aqui Um banhozinho de gato Limpando o sebi Te dá na marcação do centro cirúrgico Eu comi uma peia Tem cheio de pó aqui no meu peito Não tem como tirar aquela agonia Ai, ai, é o banho Isso aqui é banho de gato Banho de gato Eu geralmente falo banho de gato Quando eu entro no banheiro Não demoro nem cinco minutos É um banho de dois minutinhos Só lavar na frente Atrás, debaixo do braço Tô pronta Né? Agora isso aqui vence Isso aqui vence As lambidas da mamãe Ó, já aproveitar pra mostrar pra vocês Como é que tá o peito Não dá pra ver muita coisa ainda Mas eu estou ansiosa Pros vídeos de antes e depois da silicone